Ai meu Deus, pessoal! Pode entrar! Meu, será que a gente compra? Eu não sei. Eu acho que sim, vai ser um treinamento. Só que eu tô com medo. Galera, é o seguinte. O Fê falou que tem uma empresa que dá pra gente comprar um palhaço. Que é tipo assim, pra assustar em aniversário, festa, coisa de Halloween. E essa empresa tá funcionando até agora. E se a gente contratar alguma coisa da empresa deles, ou mais de uma coisa, eles aparecem aqui na mansão. E eu tô com medo, tá ligado? Eu acho que isso é um treinamento. É tipo contratar um palhaço da Dark Web. É, exatamente. É exatamente isso. Tipo, eu fui atrás. É pra festa de Halloween. É pra festa de Halloween. Tipo, a diária, diária dele é tipo... 150 mil. 150 mil reais. É. Será? E aí, se não sabe o que ele vai fazer aqui. Não, a gente não faz ideia do que ele vai fazer. Mas é perigoso, sei lá. Então, a gente é um cara de máscara que literalmente a gente não sabe quem é. Não sabe quem é, a gente não faz ideia de quem seja, entendeu? 450 mil. 450 mil. Mano, e aí? Vou comprar. Você acha? Vou comprar. Vou comprar. Fê. É hoje mesmo? É hoje, amigo. Não tem volta mais. Eu tô muito repentinente, deixa eu te falar pra você comprar. Mano, já faz o que? Uns 4, 5 dias. Eu apaguei todas as luzes de casa já. E prendi todo mundo no quarto. Vamos lá explicar pra eles primeiro. Vamos explicar. Vamos lá. Gente. O que foi? O que não estão pagados, geralmente? Meu, primeiro de tudo, pra fazer parte do vídeo, eu apaguei todas as luzes, é o seguinte. A gente entrou na Dark Web, a gente não. O Felipe, na verdade. E a gente contratou um palhaço pra vir aqui hoje. A gente comprou um palhaço. Faz uns dias já. Faz uns 4 dias. Eu paguei 450 reais e ele vai vir aí. Aí eu não sei, mano. É entretenimento. Olha, eu já tô avisando. Não é trollagem, confia em mim. Não é trollagem, não é anônimo, não é nada. É só pra gente ver. Eu acho que você já viu esse vídeo na gringa. Você falou, eu resolvi fazer igual, mas o Felipe conhece um lugar onde aluga coisa de Halloween. E a gente contratou um pra vir. Mano, ou, eu já tenho o maior medo dos vídeos que tipo, eu assisto lá e ou... Mas é pessoa que vir aqui em mim? Mano, a gente contratou um palhaço pra vir hoje. Aí eu apaguei todas as luzes. Tipo um palhaço de festa ou que de terror. Só que a gente não sabe como ele é. A gente já não sabe como ele é. A gente já não sabe como ele é. Mas é uma pessoa. É uma pessoa, só que a gente já não sabe como ele é. Vamos esperar. Não, não, não. A gente vai correr aqui no quarto. Vamos esperar. Gente, não é pra correr. Mano, eu não sei. O Felipe que chamou. É coisa de festa de Halloween. Ninguém sabe, ninguém sabe nada. A gente contrat... Camila, imagina contratar um palhaço pra uma festa de aniversário. A gente contratou um palhaço pra passar a noite aqui. Você não sabe se esse negócio é de... Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Mano, é de verdade. Eu não acredito. Vamos lá, tudo bom junto. Maria, atende e fala que a gente tá indo. Olá, gente, que eu tô indo. Fala pra esperar um minuto. Nem um minutinho que a gente tá indo. Um minuto também. Vamos, vamos descer. O que que ele fez? Cara, deu um chiado no meu ouvido. Sem nele. Eu tô com medo, de verdade. A gente não tá entendido. Gente, gente, deixa eu falar. Vamos ficar quieto. A gente não sabe quem é. A gente não sabe o que é. Você gritaria, ele pode se assustar. Eu não vou nem primeiro, nem outro. Vem, vem. Pelo amor de Deus. Maria, não vai na frente. Cuidado, gente, cuidado. Ó, e fica todo mundo quieto, viu? Vamos esperar ver que ele vai ficar assim. Gente, não é pra falar nada com ele. Tá todo mundo suave. Não tá falando. Não, é, vamos... Não, é, vamos... Não, vamos esperar, vamos esperar. Eu vou comprar aqui. Eu não vou lá, eu não vou lá. Não, vamos ver, vai. É maluco, velho. Não, vamos lá. Vem todo mundo, vem todo mundo. Vem todo mundo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deixa eu comer. Não, eu vou correr. Não, não, eu vou correr. Não, eu vou correr, fora daí. Calma. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Pode vir. Calma. Calma. Calma, calma. A gente me chamou. Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Olha lá, ele tá entrando! Olha lá, ele apara com a luz! Vem, gente! Vamos ficar todo mundo junto! Todo mundo junto, olha lá! Olha lá! Olha lá! Vamos pra luz, vamos! Não, vamos, vamos, vamos por aqui! Vem, 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 vem! Gente, jogou um negócio! Mano, vocês tem que entender o bagulho, é o trabalho dele! É o trabalho, gente! A gente que chamou ele, caralho! Pode, mas eu não sei! Ah, vai apertar aqui! Caraca! Que susto! E agora? Caraca! Caraca! Calma, 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 calma! Pera, pera, calma! Pera, calma! Gente! Gente, pô! Quem tá perto dessa porta aí? Tá na aberta, ele entrou aqui agora! Tá! Vem, vem! Vamo todo mundo, vem! O problema é que eu tô com o mano! Ai, caraca! Vem todo mundo normal, mano! Oxe! A gente que chamou o... Ele pode trocar? Eu não sei! Oxe! Vai! Mano, fica todo mundo de boi! Deixa ele fazer o trampo dele! É, então! Normal! Mas tipo assim, não precisa correr, tá ligado? Não precisa correr! Não precisa correr! Vamo lá! Vamo nessa ali! Vamo nessa ali! Vamo lá! Vamo indo! Vamo indo com ele! As vezes ele quer mostrar, ele quer fazer... Mano, o trampo dele é fazer alguma coisa! A gente tem que saber o que é! É, exatamente! Ai, caraca! Não sei! A gente vai descobrindo as coisas! Mas tem que descobrir o que ele tá aí, gente! Vamo mostrar a casa pra ele? É! Pode ser, tá ligado? Quer conhecer a casa? Quer conhecer a casa? É! As vezes você vai dizer... É isso, mano! Vamo mostrar a casa! Vamo ser amigo dele! É perigoso! É! É! Mas, mano! Vê no vídeo também! Tá ligado? Camila, tá contando pra você! Camila? Nossa! Nunca percebi de certeza! Mano, ele saiu! Ele tava querendo distrair a gente! Nossa, eu não acredito! Mas, Camila, ele tá com medo da gente! Acho que ele tá com medo da gente! Acho que ele tá com medo da gente! Não! Ele falou pra gente olhar ali! Ah! Ele falou pra gente olhar ali, será? Ele falou pra gente olhar ali pra ele sair correndo, né? Ele falou, olha pra lá! Só pra distrair a gente! Eu acho que ele tá com medo da gente! Será que ele tá com medo da gente? Eu acho que não, mano! É o trampo dele! Ele sabe que nós tá com medo da gente! Não, mas aí se for acender a luz a gente vai perder toda a graça de tudo, mano! Mas eu não consigo... Ai! Mano, como que ele apareceu ali tão rápido? Você quer conhecer a casa? Você quer conhecer a casa? Vamo indo, vamo indo atrás! Vamo indo atrás! Vamo indo atrás! Mano, é! Tá ligado? A gente já não sabe o que que é! Ele tá por aí! Vamo mostrar as casas! Vamo indo pra direita! Palhaço? 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 Não! Palhaço? 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 Não bata mal um susto! Palhaço? Alguma coisa aqui... Aí, gente! Ele foi por ali! Ele tá ali, ó! Ele foi pra lá! Será que ele chega a casa? Eu não sei, ou... Será que ele quer que... Vamos tentar nos mostrar alguma coisa pra ele? Aqui! Aqui, gente! Aqui! Ele tá aqui! Caramba! Oi, amigo! Ô, João! Amigo, vem pra cá! Vamo fazer alguma coisa! Sei lá! Interagir com a gente! O que que você veio fazer aqui? Acho que ele tá com medo! É? Você veio... Ele tá fazendo o papel dele, gente! É só isso! É só isso, mano! É tipo quando você vai no Hopi Hari! Ah! Ele pode tocar! Ele pode tocar na gente! Ele pode tocar! Ele pode tocar! Ele pode tocar! Sabe quando você vai em parte de diversão que tem aquele bagulho de terror? Ele não pode! Exatamente! É a mesma coisa! Ele não pode tocar em você, João! Meu Deus! Meu Deus! A loja é onde eu aloguei isso! A loja é onde eu aloguei isso! É exatamente isso! É coisa de Halloween! Meu Deus! Meu Deus! Mas... Ele não pode tocar na gente, cara! Mas ele não vai machucar, eu acho! Cadê? Ele vai sumir de novo! Vai aparecer aonde agora? Tá! Vamos lá! Vamos lá, gente! Aonde ele tá? Eu vou ficar aqui! Mano, eu não consegui! Eu não tinha reação! Vamo junto! Vamo junto! Vamo junto! Vamo junto! Vem todo mundo! Fica na minha frente que eu tô com a câmera vocês! Vai! Anda todo mundo! Anda todo mundo na frente que eu tô com a câmera! Eu consigo gravar tudo! Não! Mano, a gente não pode ficar perdendo o cara! Que ele não é um desconhecido dentro de casa, mano! Tá aqui na casa, né? Ah! Pô! Pô! Meu Deus, mano! Meu Deus! Ô! Ô! Cê zoeira! Eu tô em continuar, pô! Cê calma! Cadê ele? Tá aqui! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Calma! Relaxa! Relaxa, gente! Relaxa! É que não dá pra relaxar! Tá meio direito, né? Nossa! Tá aí! Tá aí! Tá! Tá meio direito! Pra onde? A mesma tempo que eu tô com medo! Eu tô com medo! Ali, ó! Oi! Oi, mano! Aqui! Ô! 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 Quer conhecer a casa? Eu não vou fazer nada! Mano, deixa ele! Vamo deixar! Deixa ele! Eu acho que tá com medo! Calma aí! Deixa eu só falar um negócio pra ele! Cadê ele? Eu não sei! Você também tá aqui! Palhaço! 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 Você tem liberdade pra ir em todo canto da casa, tá? Eu não vou fazer nada! Eu não sei! Eu não sei! Obrigado.